A candidatura do CDS-PP por Braga escolheu a Vila de Ribadave para apresentar o seu programa eleitoral para a área da educação. No primeiro dia do arranque oficial do novo ano leitivo, o líder da lista de candidatos do CDS-PP, Telmo Correia, esteve junto ao externado Telfim Ferreira para abordar a questão do fim dos contratos de associação. A intenção dos populares foi deixar a sua posição contra esta questão que consideram ideológica tomada pelo governo nesta legislatura. Esta decisão levou a uma redução enorme desses mesmos alunos. Há pouco no polo da didáxia falaram-nos de uma redução de praticamente 80%, portanto estamos a falar de 3 mil e muitos alunos para 600. E em alguns casos, mesmo ao encerramento, estamos aqui junto à escola de Telfim Ferreira que está encerrada e que não abriu fruto precisamente desta decisão. O mesmo problema no polo de São Cosmo, o mesmo problema na Alfa Clube, o mesmo problema com uma redução significativa no Infante Dom Henrique. Portanto, um conjunto significativo de escolas deste distrito de Braga que permitiam a crianças terem acesso a um ensino de qualidade com custos menores do que tem o custo normal do ensino público. Para o CDS-PP, o importante é que as crianças e jovens tenham ensino acessível e de qualidade, por isso defendem o regresso dos contratos de associação. Manteremos, evidentemente, a defesa dos atuais colégios com o contrato de associação que presta um bom serviço público e educação, criando uma igualdade de oportunidades entre todos. Portanto, o nosso programa, neste ponto de vista, é claríssimo, está escrito no nosso programa eleitoral, é um compromisso do CDS. Se conseguirmos, como esperamos, contribuir para uma alteração de maioria, obviamente que este modelo deve ser o modelo que deve existir. Nesta visita a Ribadave, o cabeça de lista do CDS-PP por Braga, esteve acompanhado do número 2 da lista, o fama-license Durval Tiago Ferreira.